Olá a todos, e bem-vindos ao canal Grandes Dúvidas da Humanidade. E hoje vamos falar sobre algo que tem intrigado pessoas em todo o mundo, os sons de trombetas que ecoam nos céus. Por anos, relatos de ruídos estranhos vindos do céu têm circulado pela internet. Esses ruídos foram descritos como estrondos altos, grasnidos metálicos, zumbidos e até sons semelhantes a trombetas. Alguns indivíduos foram capazes de gravar esses sons e compartilhá-los nas redes sociais, gerando ainda mais curiosidade e especulação. Mas afinal, o que são esses sons misteriosos e de onde eles vêm? Será que há uma explicação científica para isso, ou será que é algo sobrenatural? Bem, nós não temos todas as respostas, mas convidamos vocês a acompanharem nossos vídeos onde exploramos essas e outras grandes dúvidas da humanidade. Então, se você é tão curioso quanto nós, não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like nesse vídeo para continuarmos a trazer conteúdo interessante para vocês. E não deixem de assistir aos vídeos que estão logo a seguir para saber mais sobre este e outros mistérios fascinantes. E não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal e não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de entrar. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ele é chefe em termos pronta para cá. E aí ele é indignado na rádio no colabou, Ele não tem um跨ado na caisinha. Ele tem um silencio de terça. 100% de탄� e aí-de-trace. Porque aqui tem azi-da-da no ano. Aqui tem azi-da. Aqui tem a e-ja. Aqui tem um vídeo. Vou ver... Um monte de caisinha aqui. Ei, 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 pré se ligou. É pré se ligou. Isso é pré se ligou, isso é pré se ligou. Isso é pré se ligou, certo, certo. Ai, o que eu! Isso é pré se ligou! Você está semρέ, pessoal! Isso é pré se ligou, deixa eu parar. Isso é pré se ligou, isso é pré se ligou. Ai, não dá para mim? É pré se ligou, pré se ligou. Então eu vou até lá. Deixa eu te ligar, isso é pré se ligou. Para mim, não se ligou. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido algo novo sobre o fascinante mundo que nos cerca. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar a aprender mais sobre o universo, não deixe de se inscrever no canal Grandes Dúvidas da Humanidade e ativar o sininho para ser notificado quando lançarmos novos vídeos. E se você quiser contribuir com o nosso trabalho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a disseminar conhecimento sobre temas importantes como esse. Além disso, deixe um comentário abaixo com a sua opinião sobre o vídeo e se tiver alguma sugestão de tema que gostaria que abordassemos no canal, não hesite em nos dizer. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Grandes Dúvidas da Humanidade. Até lá!